Salve salve apaixonados por som, encontro de gigantes está a todo vapor essa semana, Finer, Powerbox e Zeta, já foi lançada a promoção da Finer, da Powerbox, agora segura meu parceiro, amanhã quarta-feira estarei soltando a promoção da Zeta, não tem pra ninguém melhor preço do Brasil, em Finer, Powerbox e Zeta, é aqui.